Tem um cara de bunda, tem um item super, super criativo. Vamos lá, Holy Coley. Aplim, a maçã, Pokémon maçã, super criatividade. Hyatina, um Pokémon também super criativo que qualquer um pode criar agora. O Skuntank, a evolução do bunda. Estamos aqui com o Pokémon lixo. Helioptile, nunca mais quero ver esse Pokémon. Agora nós estamos com esse item, Kuretutau. Colecionadores de todo o Brasil. Espera aí que armário assim, fecha. Dá medo, né? Fica fechado. Entre aberto assim, o que vai sair daqui? Fica fechado. Fica fechado. Capitão Hunter, é hora de caçar. Tá um calor aqui. Eu nem entendi meu cabelo direito. Tá um calor aqui. Mas um calor. Caçadores e colecionadores de todo o Brasil, aqui é o Capitão Hunter e esse é o seu canal de cartas de Pokémon. Eu recebi esse produto maravilhoso da loja Epic Game. E você consegue esse produto e tantos outros no site da Epic Game. Eu vou colocar aí na descrição. E tem duas lojas. Quem me enviou foi a loja de Santos, tá? Também tem o endereço também. Tudo na descrição desse vídeo. No texto que fica embaixo desse vídeo. Tem tudo sobre a Epic Game Santos e São Paulo. E você pode comprar com o meu código CAPITÃO5. Tudo que você for comprar lá, coloca o código CAPITÃO5. Tudo. Pra você ter sempre mais desconto. Tá bom? Hoje é dia de produto novo em unboxing. E lembre-se, se você quiser saber mais de produtos, é só você ir lá no meu canal e colocar lá. Produto, unboxing, Capitão Hunter. Escreve na busca. E aí você vai ter todos os produtos inéditos aqui que eu mostro aqui na lente da verdade. Eu vou mostrar esse aqui com a melhor qualidade possível. Pra você decidir. Será que vale a pena? Será que não vale a pena eu investir? Você que vai decidir isso. Aqui você pode ver o Alakazam. E ele é clássico, cara. O Alakazam é clássico no Pokémon TCG. Essa carta aqui é de 1999. Brasileira nossa. Faz muitos anos. E eu ainda vou mostrar o meu Base Set dessas cartas perfeitas aqui. Que foram as primeiras a chegar no Brasil em 1999. Eu ainda vou mostrar. Tem muita coisa ainda no canal. Fica sempre de olho. Eu já mostrei o Base Set de 1996. Se você não acompanha, eu tá aqui. É esse, a Thumb. Vou colocar o link aqui em cima no card. Mas vai procurar lá em coleções. Que eu mostro o Base Set de 1996 japonês. Mais antigo que esse. Temos aqui o produto da Câmera da Verdade. Você vai descobrir se vale a pena pra você ou não. Aqui tá escrito o que tem. Eu já vou resumir pra vocês. Como? Abrindo. É isso mesmo. É assim que eu resumo pra vocês. Abrindo e vendo a realidade. Aí você vai ver se interessa pra você ou não. Vou pedir pra você o seu like. Porque o seu like me ajuda muito a deixar esse canal sobreviver aqui no YouTube. O YouTube gosta de like. Vamos lá. Abrindo aqui devagar. Eu disse devagar. Vem esse código aqui. Quem pegar, pegou. Vem esse código aqui. Pra você ter esse Alakazan V no online. Eu não jogo online. Então quem pegar, pegou. Agora a gente tá conversando. Vem seis pacotes. Seis pacotes pra gente testar a sorte hoje mesmo. E aqui que é o show. Tem a carta Jumbo. A carta extra grande Jumbo. E a carta do Alakazan V normal. Nós colecionadores, pra gente, é muito legal ter essa carta V aqui. O design ficou bacana. É bem legal a Full Art. Eu vou colocar aí na tela Full Art. Eu ainda não tirei aqui no canal a Full Art de voltagem vívida. Mas essa daqui é maravilhosa também, cara. Olha só o design. Então pra nós colecionadores. Porque a maioria no mundo é colecionador. Nem é jogador que consome. Então pra nós colecionadores. Se você acha que vale a pena pra sua coleção essa carta. Então ela aqui no Brasil só vem nesse produto. Só vem nesse produto. Vieram cinco de Richa Rebelde. E um de Escuridão Incandescente. Bem que podia vir metade, metade, né? Eu não sei, tá? Porque eu só recebi esse produto. Eu não sei se todos vêm quatro de Richa Rebelde. E um de Escuridão Incandescente. Não sei se é aleatório. Mas o meu veio quatro de Richa Rebelde. E um de Escuridão. Bom, vamos abrir aqui na lente máxima. Então vamos abrir aqui no básico. Vamos abrir no básico. Temos aqui o Magikarp Clássico com o Pikachu. Você vê ele aqui, ó. Gordinho. Tá? Tem um Meditite. Tem um cara de bunda. Tem um item super, super criativo. Nossa! Nossa! Beleza! Calma lá! Calma lá! Failinx! Failinx! Olha ele aqui. O olho brilhando mesmo na defesa aqui do escudo. Caramba! Que doido! Olha o brilho aqui saindo daqui. Failinx V! Muito louco! Que sorte! Já vou aqui proteger. Não sabe como proteger suas cartas. Não sabe como colecionar. Veja esse vídeo que tá aqui, ó. Na thumb. Todo mundo tem que assistir esse vídeo. Todo mundo. Porque você tem que ter o conhecimento pra ser um colecionador que nem eu. Tamo junto! Já começou bem. Será que vem outra? Difícil. É difícil nessas boxes assim. Normalmente vem uma premiada ou nenhuma. Tá? Vamos lá! Impe Dimpe. Banelbi. De massinha. Fantamp. Sonia. Mandibus e um Mandibus. Que é o... Urubu, né? Meio que não é um urubu. Não acaba por aí. Não acaba por aí. Você já viu um Rolly Collie e eu também já vi um Rolly Collie. Vamos lá! Rolly Collie. Aplinha maçã. Pokémon maçã. Super criatividade. Super criatividade. Hyetina. Um Pokémon também super criativo que qualquer um pode criar agora. O... 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 Skuntank. Skuntank. Né? A evolução do Bunda. Skuntank. E um Morpickle. E um Morpickle. Ah, eu gostaria de estar aqui, ó. Água. Tá calor. E o Low Toad também gostaria de estar no lugar do Low Toad. Olha, é Reverso Holográfico. Aqui, ó. Não tá na pintura. Está na carta. Reverso Holográfico. Gostaria de estar aonde eles estão porque tá muito calor. Não acabou. Não acabou. Mais um Richa Rebelde. Não acabou. Mais um Richa Rebelde. E agora vamos lá. Barboach. Esquilinho. Não apareça nunca mais. Maçã. Again. Pelipper. Tudo é água. Tudo é felicidade aqui. Morgrim. É um Pokémon meio psicopata. E um Chandelure. Chandelure. Aqui, ó. No Fogo do Calor. Reverso Holográfico. Também. Também. Muito bom. Faltam mais duas. A última de Richa. Vou abrir aqui a última de Richa Rebelde. Opa. Estamos aqui com o Team Pole. Estamos aqui com o Pokémon Lixo. Helioptile. Nunca mais quero ver esse Pokémon. Agora nós estamos com esse item. Curatutal. Ih. Eu disse que eu não queria mais ver esse Pokémon. E ver o outro esquilinho. É o final. O golpe final. Que eu tô achando que vai aparecer esse aqui. Rainbow. Vamos ver. É o golpe final. Da carta. Vamos lá. É o Clink. É a Marine. É o Torkish. Muito bonitinho. De massinha. É a Aranha. Ariados. Ah. Você tá azul. É zoeira, né? É que vocês não estão vendo a minha cara. Mas você que me conhece e tá aqui no canal há algum tempo, você já deve estar imaginando a minha cara. Complicou. Complicou. Obrigado de coração. Obrigado de coração. Obrigado de coração pelo seu joinha, pelo seu like. A gente se vê. Fica sempre atento aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Toda a família de vocês. E tem muito vídeo essa semana. Não perde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma